O Instituto Federal do Rio Grande do Norte lançou dois editais com 1.343 vagas para cursos destinados a quem já concluiu o ensino médio e também para a educação de jovens e adultos, o PROEJA. Quem tem mais informações é o repórter Pedro Trindade. As inscrições que vão custar R$ 30,00 serão abertas na segunda-feira, dia 9, e seguem até 6 de abril. No PROEJA serão disponibilizadas 40 vagas para o campus Mossoró. Já na modalidade subsequente, as 1.303 vagas restantes envolvem 20 cursos distribuídos nos Campos Apudi, Caicó, Cearamirim, Canguaretama, Ipanguassu, Lages, Mossoró, Natal Central, Natal Cidade Alta, Natal Zona Norte, Nova Cruz, Parnamirim, Santa Cruz, São Gonçalo do Amarante e São Paulo do Potengi. A prova está agendada para 17 de maio de 2020, das 8 da manhã ao meio-dia. A avaliação terá questões de múltipla escolha de língua portuguesa e matemática, além de uma redação. Outras informações, como o cronograma e as vagas por curso, podem ser consultadas no portal ifrn.edu.br. Pedro Trindade, para o TVO Notícias. 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 Pedro Trindade, para o TVO Notícias.